Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje, gente, é pra agradecer a todos vocês. Sempre eu vou estar vindo aqui para agradecer, né? Porque pessoas que são gratas, né? A vida, ela só tende a melhorar. Só tem a tendência a melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. Acabei de gravar um vídeo, tá? Falando sobre esse lacinho, sobre um produto novo. E eu conto com vocês lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Preciso que vocês tenham chegado lá. O vídeo já está meio caminhão andado, né? Então, muitos ainda não são inscritos no canal. Vai lá no canal, se inscreve. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Por favor, eu conto com vocês, tá? E me acompanhe também no Onoplay, gente. Tem muitos vídeos bons lá no Onoplay. Tem muitos vídeos bons no Privacy. Tem vídeos bons no meu grupo do Telegram. Então, assim, eu conto com vocês. Eu conto com, né, essa força aí. Porque é muito importante. Então, assim, o vídeo de hoje é pra agradecer, né? Muitos estão gostando dos conteúdos. Hoje eu tô no processo, assim, que eu tô arrumando o cabelo em relação à nutrição dele. Então, o vídeo que eu gravei é falando sobre isso. Sobre a nutrição capilar. Falei também de alguns produtinhos, né? Que eu tô utilizando também. Então, é isso, gente. Não esquece. Dá uma chegada lá. Preciso de vocês lá no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Na descrição. Aí, hidratei também os lábios. Mostrei lá no vídeo o produtinho, tá? E eu tenho que entrar agora também no Telegram. Tem o Twitter, gente. Tá bom? Aí, eu amarri um lacinho aqui, ó. O lacinho até tô soltando aqui o negócio. Mas eu amarrei pra poder ficar legalzinho. Tá bom? E aí, eu vou deixar o vídeo. O vídeo tá bom. O vídeo tá muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pimenta, você ainda continua fazendo chamada de vídeo? Pimenta, sua vaquinha ainda tá de pé, ainda tá roda. Vamos lá, vaquinha. Sim, gente. Ainda continua tendo vaquinha. Eu preciso de vocês, né? Mais do que tudo agora. Semana que vem, vocês vão entender o porquê. Eu vou deixar também, né? Vídeos, né? Que vão tá falando a respeito de tudo. Então, acompanha. Não perde um vídeo, por favor, aqui no canal. Não perde. Porque tem muita coisa boa, tá? Tem muitos vídeos bons. Eu tô gravando muitos vídeos, muitos conteúdos. E em relação às chamadas de vídeo também. Muitos meninos estão fazendo a chamada de vídeo. Só que assim, tá muito, tipo... Muito assim em cima, sabe, gente? Deixa eu desligar aqui. Deixei ligado aqui o negócio. Mas o que acontece? Tem que marcar, entende? É só isso. Tem coisas assim que a pessoa quer uma chamada de vídeo a dois e tal. Então, tem que marcar a gente, né? Porque a gente trabalha, a gente tem nossa vida fora aqui no YouTube. Então, não dá pra poder, tipo, ligar o celular e a gente já tá disponível ali pra aquele tipo de procedimento. A vida não é assim. As pessoas pensam que a gente fica ali, né? Não tem outras coisas pra fazer. Não, gente. Nós temos muitas coisas pra serem feitas, tá? Tem muitas pessoas que me acompanham de outros países. Muito obrigada também. E obrigada pela paciência de vocês, tá? Então, é isso. Vai lá no canal. Me acompanha no NoPlay, tá? Muito obrigada a todos vocês que estão deixando o like. Que estão elogiando os vídeos. Estão deixando o elogio de vocês. Salve no Pimenta, tá maravilhoso os vídeos. Isso aí, jogue duro, que não sei o quê. Gente, isso é gratificante. É muito gratificante mesmo. E eu conto com a presença de vocês. Olha que linda, gente. Que linda. Vocês viram, né? Minha joinha. Muito linda mesmo. Eu vou deixar até aqui uma parte de um pouquinho do vídeo. Acho que eu vou deixar aqui pra vocês. O que é que vocês acham? Se eu não deixei... Não sei se eu já deixei. Não sei em que parte que eu vou colocar. A parte um pouquinho assim do vídeo, tá? Seu vídeo é bom. Vídeo é bom, bom, bom demais. Bom? Privacy, OnoPlay. Vídeos sempre, 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 sempre. Tô colocando de todos os tipos. Gente, eu gravei um vídeo recentemente. Fazendo o número 2. Um, dois. Tá aí o número 1 e o número 2, né? Foi sucesso lá no Telegram. Foi tipo um estouro. Falei assim, nossa, como as pessoas gostam dessas coisas. Enfim, foi um sucesso, né? E eu faço o que os fãs pedem, tá? O que os meus fãs pedem, eu faço. Não tem isso comigo, não. Tô aqui pra agradar. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu fechar aqui a cortina. Fica aqui, ó. Tá? Então, conto com vocês. Não esqueço. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada. Deixei o recado. Deixei tudo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!